Reagindo aos maiores idiotas da academia número 3. E hoje a gente tem participação especial aqui do Mundo Freire. Ele vai assistir com nós e vamos ver que bicho vai dar. E a gente já tem um cara ali que, nitidamente, ele não tem força para isso. Está pesado que soa o cabrunco, mas ele está com uma sapatilha no pé. Você sabe o que é sapatilha, Rani? Sei, é isso aí que ele está no pé. Vamos ver, vamos ver. Vem agora. Vamos ver. Eita... Subiu, subiu, né? Vai subir o rachado, né? Esse é o treino da sarrada. É o fantasma da sarrada. É o fantasma da sarrada, olha lá. E o pezinho, o da hora é o pezinho, olha. E ele está com cara de prazer, olha. Não, ela tem problema, né? Não, tem gente que tem problema de marcha. Ah, entendi. Não, é sério. É verdade. Às vezes você vê uma pessoa andando na rua, você fala uma c**** essa. Aí a pessoa se aproxima e você vê que ela tem problema de locomoção mesmo. O andar, né? A gente chama de marcha. Não, assim, eu acho muito legal. Por quê? Porque tem uma TV e, assim, ela está ali assistindo a TV e fazendo um bo... Qual é a nossa missão aqui no circo? Levar o sonho e a mágica do picadeiro para o coração das crianças e todo mundo. E o mais interessante é que a galera que apareceu ali no fundo, tipo, não se impressionou com o rolê. Normal. Ou seja, isso já acontece há um tempo. Já é uma rotina na academia. É isso aí. Olha que exercício fofo. Ó. Ai, Oti. Nossa, não. E o legal é que, assim, quando ela preparou para pular, é o tipo de coisa que eu olho assim e falo, mano, tem que se f*** porque ele está merecendo. Vai dar merda. Tem gente que merece se f***. Ó. Tem que ver o gritão, tá mó da hora. Ele vai virar o super saiyajin, c****. Ó. Será que é só zoeira ou ele vai levantar mesmo? Acho que não. Será que é só zoeira? Porque a academia parou, hein? É verdade, ó. A academia parou, ó, viado. Mentira, véio. Tapou. E morreu. Primeiro que a menina veio parecendo que estava com vontade de fazer xixi, né? Segurando aqui, ó. Ai, c****, eu quero ir no banheiro. Ai, eu quero ir no banheiro. Ai, ai, ai. Eu estou segurando aqui a priquita. Ai, será que quando ela caiu, ela fez xixi? Vou fazer xixi nas calças. Estou nem aí. E é uma tiazinha, rapaz. Vai. Será que a tiazinha é transa? Veio no banheiro. Ó o meme aí pro canal. Não, isso aí, e assim, vamos lá, né? O cara de calça jeans. Olá, olá. Cara de caminhoneiro. Nada contra os caminhoneiros, gente. Parece que ele tá morto. É, parece mesmo. Essa é a famosa sarrada aérea. Não, aí tá sério. Aí tá, ó. Centrado até, ó. Tá pesado, hein, viado? Você viu que a barra até envergou, né? Mandou benzão, hein? Caiu a pressão, velho. Opa, opa, opa. Agacha, viado. Vai cair. Opa, epa. Tá, porra, mano. Aí sabe o que acontece com tudo isso aí? Aham. E ele já tava preparado pra cair, né? Porque ele tava com protetor ali, ó. Com o vendedor e tudo. É pra isso? O cara faz uma série dessa, cai, dá uma cabeçada na barra. Aí quando ele volta, ele fala, Da hora! Vou fazer de novo! Você sabe qual é o legal? Você viu o que aconteceu? O que eu só consegui perceber quando eu ouvi o barulho. Pof! Pof! Mano, esses rola são os piores. E você viu que a mina ficou um tempo ali no chão. Caiu aqui, ó. Ela falou, cara, e agora? O que que eu faço? Eu acho que eu vou meter uma flexão de braço aqui pra ficar... Eita! Não, olha a amiga. Porque assim, o legal é o quê? Você fala assim, vou fazer um agachamento pesado. Aí você chega na sua amiga e fala assim, amiga, você me ajuda? Aí a amiga fala, ajudo. E aí você vai na fé, porque a amiga tá ali pra ajudar, né? Aí, ó o que acontece, ó. Ó a cara da amiga, ó. Foda-se! A amiga ficou olhando com cara de Majin Buu. Eu sou o Majin Buu! E ainda riu da menina aí, velho. Falou alguma coisa ali do tipo, mano, você não conseguiu fazer, velho. Que incompetência. É, não deu. Ela... Tô lá dublando. Nossa, você é muito ruim mesmo. Eita... Eu, mano, só vi a cacetada e a perna indo pro lado. Chama o replay. Chama o replay. Não, faz do seu jeito. Só falei pra você chamar. A menina escorregou da barra do lado. Certo. Opa, opa, opa! Ai! Ai, 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 ai. Nossa, velho. E ai, Godofreddo, o que que você achou? Nossa, papai brabo esse! Godofreddo, você tem que tomar cuidado pra isso não acontecer com você. Não, fica tranquilo, papai. Eu vou chamar a gordinha lá pra me ajudar. Foda-se! O cara tá treinando de terno? É isso mesmo? Eu tenho umas coisas que, tipo, não dá pra entender, velho. Não, não. Repara o seguinte. Eu quero que você observe a cara dele quando o peso começa a cair. Vai, filhão! Ó, ó. O que que passa na cabeça dele? Caguei, fiz bosta e agora eu tô tendo que lidar com isso. Isso aí, você vê? Foi zoeira. Manja a criança quando cai. A criança cai, aí ela levanta e ela olha aqui, ó. Pra ver se ninguém viu. Quando você dá aquele tropicão na rua. É isso aí. Da capa. Aí você volta na elegância aqui, ó. O cabelo tava... Pesado pra p***, hein? Ó. Vai, car... O cara não só ficou pelado na academia, como ele tomou rola ainda. Ó. Meu Deus, tá tudo certo. Eita, eita. Opa, opa. Esse aqui, ele rola em câmera lenta, tá ligado? Esse faz jus ao quadro. Esse... Ainda... Nossa. Isso deve ter doído que sou o cara. Imagina se fosse um homem. É. Vamos ver. Não, ó. Tem cara que vai dar merda, né? Não, ó. O ano do ano. O ano do ano. Muito bom, muito bom, muito bom. Ai, o ano do ano. Mano, na moral, fala a verdade. A gente tinha que colocar isso de thumb. Olha isso, velho. Nossa, medo. Nossa, ele fica com a cabeça no chão. Mano, olha isso, velho. Olha aí. Galera, e se você riu gigante nesse vídeo, esse vídeo aqui do lado, então o cara do bigodão, ele sobe no palco e ele quase desmaia. E nitidamente, ele não sabia o que ele tava fazendo. Magrelão. Nossa, mano. Assim, ó. Tipo, o Godofredo ganhava dele no campeonato.